Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Detone, seja muito bem-vindo a mais um vídeo E antes de começar esse vídeo pessoal, vou fazer o sorteio de dois jogos aí no canal, um pra PC e outro pra PS3, tá bom? Os links desses dois vídeos vou deixar lá no final do vídeo, ok? Pra vocês assistirem Um jogo é BF4 pra PS3 e o outro é Rocket League pra PC Sorteio no dia 24, resultado dia 25 aí no meu horário que eu soltei os vídeos, ok? Tá tudo explicado nos vídeos lá, então corre lá, participa, tá certo? E vamos lá, hoje eu vou continuar com a DLC de importação e dessa vez mais um veículo aí que soltou junto com a DLC Essa aqui é uma Brazer, só que essa é uma Brazer que pode nadar na verdade, flutuar na água, você pode usar ela como um barco E o interessante dela, que ela tem uma metralhadora junto aqui na frente, olha os dois biquinhos debaixo do farol Aí olha o que acontece, ó Mete bala dos pessoal, mano Da hora, né? Vamos andar um pouquinho com ela aqui, vamos testar ela flutuando na água Já marquei os pontos aqui onde eu tenho que ir Eu acredito que ela deve ter alguma tunagem também Que normalmente esse veículo tem Mas vamos testar ela aqui na água primeiro Metralhadora aqui funcionando, ó Metendo tiro aqui no pessoal, ó Eita É, o estilo corre insano Agora vamos andar aqui na água Vamos andar na água Pra baixar as rodas dela, gente Eu pensava que era automático, mas não é automático Você vai chegar na água, você vai apertar e segurar a seta pra direita Aí as rodas dela vai descer, olha só que insano, ó Pronto, aqui eu não posso andar, né? Na verdade, eu tenho que colocar na água Mas vamos chegar lá, ó Prontinho, ó Agora é só Só fazer um rolezinho aí De barco, hein? Eita, mano Olha que insano, mano Vou meter barra em todo mundo aqui, ó Muito da hora Se quiser voltar É só fazer o mesmo esquema, ó Caiu aqui na areia, por exemplo, ó Chegou perto, ó Ah, mano Foi bem na hora, o cara me liga Ele ia fazer antes Mas bem na hora, né? Vamos mostrar aqui como vai ficar a tunagem dela Vamos aqui, né? Mesmo nessa Los Santos aqui Vamos ver como vai ficar Vamos ver como vai ficar essa Brazy Aqua Pessoal, lembrando Se você que é novo aí no canal Se inscreva pra dar essa força Ajudar o canal a crescer cada vez mais Então, essa é a nova Brazy Aqua, né? Vamos dar uma olhadinha Os detalhes dela Não tem muito segredo, não Então, vamos lá É... Blindagem Ah, não Não acredito que eu comprei Eu gastei dinheiro à toa Bom, ah, não Gastei... Gastei... Eu não sei se devolve Bom, freios Vamos lá É... Motor 100% Explosivo, não Aqui a buzina também, não Falóis Xenon Praca Bem pequenininha Pintura Tem... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Não Vamos fazer... Vamos mexer na pintura Cromado Não Metálico Vermelho Vermelho Verde Vamos fazer uma cor bem insana Quer ver? Vou fazer isso assim, ó Vou colocar... Acho que eu vou colocar verde lima Cadê aqui? Ah, a garganta também não fica ruim, não Bom, vou colocar verde lima aqui Cadê? Acho que é verde lima Ou é azul? Deixa eu me recordar Bom, eu acho que é verde lima essa combinação que eu vou fazer Deixa eu ver se vai dar certo Ou é azul? Eu ia colocar um roxo Eu acho que é roxo com azul, se eu não me engano Deixa eu ver É... Vamos colocar aqui azul Vamos colocar azul Azul galáxia E... E o roxo, cadê? Aqui o roxo Ok Vai ficar assim É... Vamos ver aqui agora a cor secundária O que muda na cor secundária? Cromado É, na parte de cima Metálico Eita, mano O branco Como fica, mano? Jesus Vamos deixar o roxo da meia-noite mesmo É... Transmissão no máximo Turbo No máximo Agora rodas Vamos ver o que a gente vai fazer nas rodas Será que dá pra colocar uma roda show aqui, né? Ó, dá pra colocar umas rodinhas da hora, né? Olha, vai vendo Olha, vai vendo Eu vou colocar Acho que não é o Raider Eu acho que é potente Vamos ver aqui Não Vou colocar elas assim Mais ou menos Aí eu posso personalizar essas rodas Acho que é assim mesmo Vamos lá Vamos ver aqui Vou colocar essa aqui E vamos personalizar É, a cor da roda Vamos colocar esse roxo É... Pneus Design Personalizado Melhorias Fumaça Poxa E vai ficar meio azul Meio azulado, ó Vai ficar assim, mano Não tem mais nada É... A pintura Deixa eu só ver Como ficaria Não, assim na primária não Na secundária Porque é só ver a faixa branca Não, fica legal não Não tem jeito Eu coloquei roxo forte, né? É, vai ficar... É assim mesmo Vai ficar roxinha Vai ficar roxinha a menina Mas ficou legal Ficou legalzinho Gostei Agora vamos brincar com ela um pouquinho Lá na Los Santos Vamos ver como vai ficar ela aqui Tô numa sessão pública Então vamos brincar aqui um pouco Antes que alguém queira brincar comigo, na verdade Tem gente aqui, não são? Pouca gente Tem quatro pessoas Aí vamos segurar aqui do lado Já deitou E agora é só A gente brincar com ela aqui na água, mano Dá altos pipocos aqui Vamos ver aqui Meu iate tá lá na frente Vamos ver no mar como que ela age Nossa, é... Dá umas bugadinhas, mas... Ela anda Dá umas bugadinhas, mas anda Deve ter umas missões da hora com essa aqui, mano Aí chegando perto da água, ó Ativa a rodinha E você já anda, ó Muito show Ó todo mundo levantando agora Vamos dar uns pipocos nos caras Eita Não pegou tiro em ninguém, mano Sério isso? Vamos pegar aqui, ó Ah, pega É, salta os bocão aí, mano Aí quiser se esconder Se esconde Tá certo Então, gente Pessoal, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Continuação da DLC aí de importação Vou tentar trazer mais conteúdo pra vocês Tá bom? Então, até o próximo vídeo Não se esqueça No final aí vai ter os dois vídeos aí Do sorteio dos jogos O H participa Deixe o seu gostei Se inscreva aí no canal Dá essa força Até o próximo vídeo E fui! Transcrição e Legendas por QTR